www.opopular.net sempre em cima da notícia Bom, estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de São Lourenço onde ocorreu uma paralisação de todos os delegados da Regional de São Lourenço nesta quarta-feira e para conversar um pouco sobre essa paralisação vamos conversar com o Dr. Bruno Boa tarde, doutor Boa tarde O senhor poderia falar para os leitores do Popular.net a respeito desta paralisação da quarta-feira? A paralisação de hoje, na verdade, é a terceira data de paralisação às quartas-feiras e quem está participando da paralisação são apenas os delegados de polícia porque estamos buscando a valorização profissional considerando que o salário de hoje de Minas Gerais do delegado de polícia é o terceiro ou o segundo pior do Brasil Também buscamos a reestruturação da Polícia Civil uma vez que ela está defasada e sucateada com a falta de investimentos Para tranquilizar a população, não se trata então de uma greve seria mais uma paralisação para alertar a situação dos delegados de polícia civil Justamente, justamente essa é a terceira paralisação, como eu disse estão ocorrendo só às quartas-feiras na data de hoje está ocorrendo uma reunião na sede do Sindicato dos Delegados em Belo Horizonte que vai definir os novos rumos do movimento dos delegados Certo, muito obrigado doutor pelas informações Obrigado